Pronto. Amanhã eu mesma vou fazer os queijos. Está mais do que provado que os queijos foram estragados, mas foram estragados de propósito. Pois você fique sabendo, Catarina, que quem vai fazer os queijos... ...sou eu. Você vai cuidar da freguesia. Os queijos eu garanto. Quero ver se você garante a freguesia. Bem, poderá ficar aqui durante algum tempo, professor. Eu agradeço muito. Não, não me agradeça. Eu só estou fazendo isso porque a Kandoca me pediu. E quanto às refeições, eu não poderei ajudá-la, pois também não sou um homem de muitas possas. Eu vou tentar descobrir alguma coisa. Ótimo. Então disponha. Eu já vou indo. Ah, professor. Assim que for para o seu quartinho, apague a luz daqui. E por favor, não demore muito, pois a conta da luz elétrica é enorme. O que será de mim, meu Deus? Meu coração bate ligeiramente apertado, ligeiramente machucado. E por favor, não tem um pouco mais. E por favor, não tem um pouco mais. E por favor, não tem um pouco mais. Você, será que é amor? Está tão difícil de ver... Moro e fogo que arde sem se ver. O que será de mim? Bianca. Venha. Venha. Não, eu não posso, Heitor. Mas eu tenho boas notícias. Venha. Venha. O professor, deve ter notícias do professor. Você conseguiu? Eu consegui, Bianca. O professor está livre. Ele saiu da cadeia hoje de tarde. Então, você cumpriu sua promessa. Agora você tem que cumprir a sua. Eu? Você me deu a sua palavra de honra, Bianca. Eu quero que volte a ser a minha namorada. Eu vou cumprir a minha promessa. Mas aqui, antes, eu... Agora, Bianca. Feche a conversa. Eu quero que me dê um beijo. Eu eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Tchau.